Rapaziada, eu não ia nem gravar mais vídeo hoje, já tinha gravado o vídeo já mais cedo Só que eu vou gravar agora pra evitar que a câmera tá comigo Mano, bateram no fundo do meu carro, véi Olha só Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo escrito que lá do Obama Filmes Hoje já é quarta-feira, deixa eu abrir aqui pra vocês acessarem a mosca aqui Pô, uma mosca dentro do carro Então, é o seguinte Domingo agora a gente tem um campeonato brasileiro de sonho rebaixado, só que é em Gurupi A gente vai andar mais ou menos uns 220km de Palmas Capital até o interior, que é Gurupi E é o seguinte O Bora, como vocês viram no vídeo, ele tá alto Fiz um clickbait lá só pra vocês verem que esse carro tava baixo mesmo Mas realmente ele vai ficar daquela altura A gente vai colocar pra engolir na frente e atrás, roda na fixa mesmo Na fixa O que acontece? É... Eu tenho um tempo ainda pra poder tá gravando Pra poder tá gravando não, pra poder baixar o carro Então, o João propôs que vai baixar o carro É... De quinta pra sexta, entendeu? Eu não sei como é que vai ser A gente vai... Acho que vai virar A gente vai... Vou deixar o carro lá na quinta-feira No caso, amanhã de manhã O Bora lá Esse vídeo tá sendo gravado na quarta-feira agora A gente vai pegar a estrada no sábado de manhã A gente vai em comboio Um monte de carro baixo, velho Tipo assim, 200km de... Tipo assim, a estrada do Tocantins é muito ruim, velho Mano, se fosse em São Paulo lá Você paga os pedágiozinhos e tal Mas vale a pena você pagar o pedágio Porque realmente a estrada é muito boa Pra você fazer só trip lá, entendeu? Só que aqui em Tocantins, velho Tá muito foda Cara, e choveu agora Tá na época de chuva Mano, tá muito ruim o asfalto Muito, muito ruim mesmo E tem um trecho que a gente vai Que é o seguinte Nesse trecho É... Não tem buraco, saca? Só que é uma coisa em cima da outra É tipo um remendo em cima do outro, entendeu? E a gente tá com um pneuzinho fino Todo mundo com um pneuzinho bem baixo mesmo E a gente pretende chegar em grupi lá Rodando mesmo com os carros, entendeu? Eu pensei em achar um... Sei lá, uma carretinha pra carregar o Bora, sabe? Que eu vou lançar um projeto diferenciado nele, sabe? Aí, velho É o seguinte Vai ser atração no evento Bom, eu espero que seja Se eu correr tudo certo A gente fazer as notificações nele Até no sábado de manhã A gente pega a estrada, entendeu? E daí o evento vai ocorrer no domingo E a gente volta na segunda de madrugada E espero que dê tudo certo E é isso aí, galera Algumas informações mesmo Quinta-feira agora Você quer de Palmas Quinta-feira agora Tem um evento semanal Que eu e o João estão organizando E uma galera aí Parceira E o que acontece? Esse evento dessa vez Ele é solidário É... Um parceiro nosso aí Tipo Tava na hora errada No lugar errado E... Ele foi vítima de... De um incidente, na verdade Um ladrão entrou Pra poder roubar um estabelecimento E ele tava lá dentro Lá e tomou um tiro Sem estar ciente O que tava acontecendo lá, entendeu? E esse evento solidário Pra gente conseguir É... Fraldas Que deixou dois filhos Deixou um recém-nascido E uma criança de dois anos Entendeu? E é o seguinte, velho Vamos todo mundo pro evento aí Bora fortalecer Toda quinta-feira A partir das sete e meia E é isso aí, velho Vamos lá Que vai ser show de bola O evento E algumas informações mesmo Sobre o carro Bora, o projeto Os eventos que vão ter em seguida E muito obrigado, galera Pelos quase 13 mil inscritos O canal tava parado Voltei agora Eu pretendo continuar Tá mandando vídeos aí Quando tiver tempo de fazer vídeos E na verdade Eu não passo vídeo Nem porque eu não quero É porque eu não tenho tempo De fazer vídeos, entendeu? Porque é muito corrido E é isso aí, galera Tamo na luta aí Se você viu esse vídeo até aqui Dá um... Um curtir lá, tá ligado? Dá um joinha lá Que tipo assim Eu nunca peço joinha, sabe? Mas ajuda bastante Pro canal... Pro canal crescer E ficar mais tempo no ao vídeo, entendeu? É nóis Obrigado, galera Rapaziada Eu não ia nem gravar mais vídeo hoje Já tinha gravado o vídeo já mais cedo Só que eu vou gravar agora Pra evitar que a câmera tá comigo Mano Bateram no fundo do meu carro, velho Olha só Rebentaram o carro, mano Na véspera do campeonato, velho Em Gurupi Eu chamei a polícia imediatamente, entendeu? Não deu pra mim filmar o que aconteceu Só que daí o cara se responsabilizou E passou a grana certinho Pra poder tá consertando o carro O cara falou que... Que não era habilitado Que não sei o que Que tava com alguns problemas aí Eu falei, mano Pra não ferrar o cara mais ainda Aí eu falei pra ele que tava de boa Era só... É... Ajeitar mesmo aí O para-choque aí Que a gente ia ficar tranquilo E daí foi o que aconteceu, entendeu? Um previsto aí Tomara que dê certo Pra gente arrumar esse para-choque Que antes do campeonato Que, velho Foi pai, velho Nunca tinha batido esse carro, mano Mas ia a vida, né? Tamo aí Cheguei aqui no... Cabelera aqui no... No Paris Club Isso que eu tava vindo cortar o cabelo, velho Saca? Mas é isso aí Acontece, faz parte Tá vendo que não quebrou uma coisa... A mais Então, rapaziada Tô aqui no salão do Kesley Aqui, ó Na Paris, Babearia Aqui, na L.O. 27 Aí, depois do acontecido Vai cortando o cabelo aí Do Eduardo, do viado É o osso, velho Foi um recente que ganhou isso aí, mano Os caras tinham desenharado o... Contando o cabelo aqui no... Paris Club Vamos lá, vamos lá.